Senhoras e senhores deputados, embora, senhor presidente, nem sempre eu faça o registro que vou fazer, entendi ser oportuno fazê-lo. Então, já, e todos sabem, já tive a oportunidade de dizer que tive a honra de participar da elaboração da Constituição de 5 de outubro de 88. Fui constituinte. E também, é esse o registro que faço, mesmo em sendo oriundo dos quadros da Polícia Militar, sou também advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados Seccional Rio de Janeiro. E fiquei perplexo, contrariado, em vendo a manifestação do anônimo presidente do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, em questões que deveriam ser do seu pleno conhecimento. não acreditei no momento da manifestação sobre questões institucionais, sobre o impeachment, não acreditei inicialmente na autoria, mas depois, quando li o documento por ele subscrito, me lembrei de ex-presidentes da OAB Nacional, como Herman de Assis Baeta, o nosso grande Raimundo Faoro e tantos outros. Percebi que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil amesquinha o que deveria ser a consciência jurídica do país. já foi. Imaginei que haveria uma reação daqueles que vivem no mundo do direito. Advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, procuradores da República, juristas, professores, e aí, ontem, houve esta manifestação e a manifestação aconteceu no Palácio do Planalto. Um ato de muito significado, infelizmente, não devidamente reproduzido nos nossos meios de comunicação. quero dizer e prestar a minha homenagem àqueles que participaram do ato, restabelecendo a verdade constitucional na pessoa do procurador da República, subprocurador da República, bandeira de mel, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, que há anos atrás dividiu o escritório com o ex-deputado Alexandre Farah. Andeira de Mello se manifestou demonstrando que não está sendo seduzido por esta sanha fascista que se abate sobre o nosso país, que não respeita a Constituição, que não respeita os direitos e garantias individuais, enfim, que não respeita as liberdades democráticas. é preciso dizer e o ato dos verdadeiros cultores do direito, o ato estabeleceu a verdadeira distinção entre corrupção e Estado democrático e direito. O ato não procurou se afastar da necessidade, da urgência e da exigência das apurações em todas as frentes, mas apurações, processos que devem obedecer a Constituição, a ordem jurídica vigente. o ato separou corrupção com impeachment. São coisas completamente distintas. Me senti representado por aquele pensamento. Entendo que, sem qualquer exceção, sem dirigismo, sem seletividade, todos os atos que comprometeram o erário, todos devem ser investigados e os envolvidos devem ser processados. Mas a questão do impeachment, e aí, senhor presidente, falo como constituinte, impeachment obviamente não é golpe. Existe a reserva constitucional para o impedimento do presidente da república. Mas a motivação tem que ser legítima. Nós não podemos aceitar a manipulação da interpretação da Constituição para que ela sirva como biombo para um golpe. Porque a motivação, a representação apresentada por dois juristas, Hélio Bicudo, com quem convivi, e Miguel Reale Júnior, também conheci, que Miguel Reale Júnior está ligado ao PSDB. Foi ministro da área FHC. Mas velho Bicudo é um ex-petista cuja revolta eu compreendo, mas que como jurista não poderia se utilizar de uma sustentação falsa para requerer o impeachment. Não há e não adianta querer contornar em nenhum ato da Presidente da República nada que caracterize crime de responsabilidade. Porque se houvesse, obviamente, que estaríamos até apoiando. Mas estabelecer uma confusão entre pedaladas fiscais e crime de responsabilidade, aliás, as alegadas pedaladas fiscais, representam um parecer do Tribunal de Contas da União, parecer sobre as contas da Presidente, ainda não apreciado no Foro Próprio, que é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Como afirmar? Primeiro, não se pode afirmar que as pedaladas representam crime de responsabilidade. Mas, mesmo assim, se não houve a apreciação definitiva, nem isto fica possível. Então, Sr. Presidente, está rolando aí no Plenário uma relação de nomes de políticos que receberam qualquer contribuição da Odebrecht. Aliás, diz que agora o Marcelo Odebrecht está assinando o acordo de delação premiada. Seria razoável e justo considerando o organograma da Odebrecht, uma holding presente talvez em todas as atividades econômicas do nosso país, que ele demonstrasse claramente em relação a que, quais as obras superfaturadas, quais as licitações fraudulentas, tudo aquilo, inclusive, nas privatizações. tudo aquilo em que alguma empresa da holding teve participação com os nomes dos beneficiários, todos, porque aí seria possível uma análise a respeito da situação geral vivida pelo país. E tudo aquilo que representa ato ilícito ser devidamente investigado e punido, punidos os envolvidos. então, senhor presidente, eu imagino que há setores da política nacional preocupados e assustados com a eventual delação premiada de Marcelo Odebrecht, embora tenhamos outras empreiteiras, mas procuram concentrar deputado doutor Juliano, procuram concentrar a delação premiada exclusivamente na questão da Petrobras, a Lava Jato, que querem comprometer o nome da principal empresa do país. mas as empreiteiras e, no caso, a Odebrecht, elas estão envolvidas em diversas atividades, não são poucas. Então, no momento em que imaginavam que o capital corromperia a esperança, não corromperia, a esperança é incorruptível, a esperança não se confunde com atos daqueles que usam a esperança do povo brasileiro para a conquista do poder. Não, mas a exigência é que tudo seja apurado e vamos ver se a ampla delação do presidente da Odebrecht possa ser um caminho legítimo para que o Brasil seja passado a limpo. Mas agora, impeachment para ter o amparo da Constituição não pode ser alvo de manipulação. Um presidente eleito para ser impedido tem que ter o ato por ele praticado, devidamente comprovado. Não é possível aceitar qualquer manipulação, nenhuma farsa, mesmo com a indução da mídia para levar a opinião pública a estabelecer uma confusão entre corrupção e respeito à Constituição brasileira. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.